Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é um AF, Afrodismo Filosófico de Star Wars, do Clone Wars, da Animation, quinta temporada, episódio 9. E eu achei bem provocante essa frase, eu não sei nem se é boa pra debater, porque é só provocante mesmo. Ela é um pouco paradoxal, tá? Eu vou gravar a tela e mostrar pra vocês a frase do dia. Eu acho ela um tanto contra a intuitiva, né? Contra o que você entenderia por interessante de pensar sobre as coisas. Mas leiam comigo. Frase bizarra, né? Escolha seus inimigos com sabedoria. Como se eles fossem sua última esperança. Não é estranho? É estranho, né? Eu acho torto, mas eu acho muito instigante, tá? Mas é uma frase torta, tá? É uma frase meio que... E o Legender traduziu certo, ele falou... Escolha seus inimigos... Não traduziu certo, ele traduziu da maneira adequada, bom, das possibilidades vigentes de tradução, ele fez uma tradução P na letra, né? Que é escolha seus inimigos com sabedoria, como se fossem a sua última esperança. Que é o que eu falei aqui, né? As, they, may... Como se eles pudessem ser, né? Maybe... É pudessem ser. Não como se eles fossem, mas pudessem ser. Como se eles pudessem ser sua última esperança. Fossem e pudessem ser é equivalente. Eu não vou ficar grelhando com isso, porque... É... É que fossem mais presentistas. Pudessem ser é mais futuro. Maybe... Possam ser sua futura esperança. Então, você ter inimigo no presente, ele é a futura esperança no futuro. Se eles fossem, a função de fossem, ela é mais... Imagética, como teoria. Como se eles fossem, não no futuro, mas como se você imaginasse que eles fossem se transformar em última esperança. Entendeu? Então, é um pouco mais estranha a palavra. Eu sei que a terminologia, e às vezes enche o saco brincar com a terminologia, Mas as palavras têm poder, e elas expressam coisas mais... Pronteiriças, contornadas, determinadas. E a palavra... Maybe your last hope... É diferente de... They... Was... Sei lá... Fossem, né? Ou uma coisa... Uma palavra em inglês que eu não sei qual traduz pra fossem. Que a tradução fica estranha pro Legendary. Mas tanto faz. Essa é a questão minha de picuinha, né? Na verdade, não muda muito o sentido da frase. Porque o central aqui é... Como o diabo escolheu seus inimigos com sabedoria? Como é que você escolhe um inimigo? Por que você escolhe um inimigo? Assim, por que você tem um inimigo, né? É... Se você tá escolhendo um inimigo, você tá escolhendo alguém que é contra você. Alguém que é um oponente, não apenas um oponente, mas alguém que é... Alguém que quer você mal. Alguém que quer te destruir. Que é contra a sua existência. Mas não é como se ele fosse contra a sua existência, no sentido de você ser vítima. Você é ativo aqui. Você é ativo mesmo. Você vai lá e fala, olha... Tem aqui uma prateleira. Uma estante. Uma... Uma vitrine. E essas são as opções de inimigo que eu tenho. Qual que eu vou pegar? Hoje eu vou comprar um inimigo, sei lá... Pistoleiro. Amanhã, vou pegar um inimigo político. Vou pegar um inimigo, vou comprar um inimigo, escolher um inimigo que é psicopata. Como assim? Ou alguma coisa, vou pegar o inimigo que é a minha esposa. Ou vou pegar o inimigo que é o poluidor do ambiente. Então, eu vou escolher meu inimigo. Ou seja, o seu inimigo... Nem sei se ele sabe que é seu inimigo inicialmente, né? Porque você está ali com uma função de poder a dedo. Vendo, observando, analisando como se fosse um produto e comprando o inimigo. Como se fosse escolher uma roupa, entendeu? É estranho. Eu acho muito estranho. Mas é interessante. Então, levando em consideração que você tem essa liberdade de escolher quem é seu inimigo. Como, por exemplo, a Rússia escolher que o inimigo dela é a Ucrânia. Ou que os americanos escolherem que a China é inimigo deles. Ou que os brasileiros escolherem que a gente mesmo é o nosso próprio inimigo e sabota o tempo inteiro, tira no pé o tempo inteiro. A gente é o nosso próprio inimigo. Então, escolhe com sabedoria. Esse é o ponto central também. Escolha o seu inimigo. Escolha com sabedoria. Você tem uma consciência, um discernimento, uma potência intelectual. E é essa a ideia, que você tem essa potência intelectual. Para quando você escolher, seja uma escolha boa. Como é que você escolhe um inimigo que é bom? Como é que você define alguma coisa que é naturalmente ruim, que é um inimigo, em melhor ou pior? Esse é meu melhor inimigo, aquele é meu pior inimigo. Esse eu quero, aquele eu não quero. Sabiamente eu escolho esse, porque esse é um inimigo melhor do que o outro. É estranho. É muito estranho. Mas me deixa instigado. Eu não entendo. Eu falei que é contra a senso. É um paradoxo. Me dá um nó na cabeça isso. Quando eu falo a frase em voz alta, eu acho estranho demais. Levando em consideração que você é alguém que está no poder, que tem ali recursos, e você precisa ser atacado. Ser ameaçado. Escolher o seu inimigo é escolher a vitória. Por que você escolhe o inimigo para escolher a vitória? Porque se você escolhe o seu inimigo adequadamente, você escolhe o seu inimigo como um obstáculo que você vai superar. E não como alguém que vai te vencer. Você não escolhe o inimigo como um oponente inferior a você. Superior a você. Superior a você. Você escolhe o inimigo como alguém que você consegue lidar com ele. E a segunda parte. Como se eles fossem, ou como se eles estivessem, ou estarão, ou estivessem talvez mesmo, como a última esperança. Como assim o inimigo é a última fucking esperança? Você cria, ou cria, ou escolhe uma situação, ou está num contexto, você direciona o menos pior. Tipo assim, eu estou numa guerra, tem três generais. Qual general que eu vou escolher como meu inimigo? Vou escolher o mais sábio. Eu sou mais sábio. Eu vou escolher sabiamente para escolher o melhor oponente. Esse oponente, e eu tenho essa possibilidade de escolha, eu tenho ação no cenário, ele vai me ser a minha última esperança. Ele vai me ajudar. Ele vai ser o meu inimigo que vai garantir para mim um destino. E a última esperança, não é a primeira, não é a última mesmo. Eu estou na merda. Então é engraçado, porque você está numa situação de escolha, de poder, de autonomia, escolher sabiamente o meu inimigo. Aí vira o jogo de ponta cabeça. Por quê? Porque é a sua última esperança. Você está fodido. A situação é desesperadora. Escolher o seu inimigo é escolher a ponte que faz você atravessar o precipício. Porque você vai cair no precipício. Esse é o ponto. É estranho pra cacete. Eles devem ser a sua última esperança. Eles têm que ser. Eles serão a sua última esperança. Deverão ser. Não sei como é que traduz Maybe Yours. Eu vou escolher depois, jogar no trator Google e tal. Mas como se eles fossem a última esperança. Não quer dizer que eles são a última esperança. Mas eles têm que ser entendidos como se fossem. Porque a última esperança denota que você tem a vitória. A última esperança denota que você está na vantagem. E quando você escolhe um inimigo, você escolhe um inimigo que você pode vencer. Se você escolher um inimigo de maneira tola, você vai perder. Entendeu? É assim. Eu quero enfrentar o mundo. Enfrentar a realidade. Meu inimigo é vestibular. Vou prestar medicina. Você vai passar em medicina? Não. Depende. Talvez. Mas provavelmente difícil. Então, para ser a sua última esperança, é você escolher outro curso para prestar. Não medicina. Vou prestar, sei lá, biologia. É perto, mas não é tão difícil quanto. Biologia. Escolhi com sabedoria o inimigo. Meu inimigo é meu oponente. Só que aqui o oponente é um inimigo no sentido de agressão. Ele vai me machucar. Ele não é um parceiro. Eu não vou escolher um amigo, escolher uma carreira, escolher um percurso de vida próspero e florido. Eu vou escolher um percurso dolorido. Um percurso de custoso, oneroso, prejudicial, no certo sentido. E esse caminho que é sabiamente escolhido, ele será, ele tem que ser, tem que ser imaginado como uma última esperança. Como se eu tivesse a vitória em mãos. Eu vou formar-me em biologia, vou virar um biólogo reconhecido, um pesquisador fudido. Vou ser um colega de trabalho do Atila Alamarino. Porque sim, é que ele é mais mainstream do que laboratório hoje em dia, mas é só porque ele é famoso também que eu falei isso. Mas enfim, é como se eles fossem sua última esperança. O desafio que é superado. Você não pode escolher uma barreira maior do que a que você pode superar. Você não pode morder mais do que você pode mastigar. Então a metáfora é essa, em resumo. Sempre esteja sob controle de si mesmo, em sua sabedoria, para continuar sobrevivendo e avançando. Não importa qual seja o desafio, não importa qual seja o oponente, qual seja o inimigo. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Claro que dependendo do inimigo, a derrota é uma baita de uma merda. Perder é o inferno. Não queira estar na pele do perdedor. Não queira estar amargurando a derrota. No entanto, numa situação onde você é escolhido como inimigo, quer dizer que você vai perder. É tipo assim, eu sou a seleção brasileira e eu quero escolher um país para ganhar a Copa do Mundo. E eu posso escolher. E você vai lá e escolhe. Para ganhar, não para perder. Então ele é apenas escada. O inimigo ele é manipulado e usado. É nojenta a frase. A gente está usando o inimigo, o oponente, a situação, o contexto, para ser mais arrogante, mais superior. Para ser uma pessoa preponderante. Para sobreviver e conquistar. Para ter esperança. E não apenas esperança. Mas para ter superação e acúmulo de alguma coisa. Para ter vitória no sentido de conquista. No sentido de propriedade. Para adquirir algo que você não tem. Está usando o inimigo como escada. Isso é um tanto quanto repulsivo. Mas dá para ler a frase assim também. Então você está ali. Sacaneando. Você meio que é o vilão da história. Sacaneando o oponente. Escolhendo ele para ele perder. Se ele não perde. Será que o inimigo é um amigo? Outra possibilidade. Será que ele vai ajudar eu a conquistar a última esperança? Em vez de ser um oponente? Será que ele vai vir para o meu lado? Será que ele vai trair o lado dele? Será que ele vai deixar de ser inimigo? Não dá para ler pela frase isso. Mas seria interessante se fosse. Porque a última esperança seria mais positiva e mais abrangente. Onde o inimigo não é mais inimigo. Onde agora temos uma parceria. Uma diplomacia. É a última esperança. Onde todo mundo faz um laço. Um contrato. Sai todo mundo feliz. E bola para frente. Que é interessante. Mas a frase não dá essa leitura tão imediata. Talvez o episódio da vez desce. Mas eu não lembro do episódio. Porque faz uma vida que eu vi. Mas é interessante pensar desse modo. Você escolhe o inimigo. O inimigo na verdade não é inimigo. E aí a última esperança na verdade é a amizade. Aí fica mais colorido né. Mais positivo. Mais humanamente aceito. Por assim dizer. Para você não ser o vilão da história. Porque quando você usa o inimigo de escada. Você é um babaca. É foda. Eu sei que os inimigos são oponentes e tal. Mas é brutal. O inimigo não é uma pessoa má. Não é uma pessoa corrompida. É apenas um cara que por acaso. Nesse caso aqui. Ele é contra você. Com unhas e dentes. Ele quer que você vá a merda. Desculpa a palavra. Mas ele quer ferrar com a tua vida. Então nesse sentido. O inimigo. Ele é um cara. Não dialogável inicialmente. Tá. E você está escolhendo ele. É um cara que você está escolhendo para vencer. Porque não faz sentido você ter a última esperança. Num inimigo que você escolheu sabiamente. Então você não vai ter esperança. E você não escolheu sabiamente. Se você não escolheu sabiamente. Você é o derrotado. E eu não quero estar na pele do perdedor. Tá. Porque o perdedor. E eu experiencio isso diariamente. Eu sou um perdedor em vários momentos da minha vida. E eu sei que vocês também são. Todo mundo acaba experienciando isso. E você é o inimigo de algumas pessoas também. Ou o mascote. Ou o manipulado. Ou em outras coisas. As pessoas comem. Comem no sentido de você. Come na palma da mão delas. Ou manipulam você. Ou distorcem a sua vida. Prejudicam a sua autoestima. Prejudicam o seu dia a dia. Relacionamentos. Ou outras coisas também. Trabalho. E você tem um inimigo. E você sabe como é que é perder. Sabe como é que é chegar no dia do trabalho. E falar. Nossa. Estou exausto. Esse salário é uma merda. O trabalho é desgastante. Mas não posso fazer nada. Derrota completa. Não. É foda. Foda. Então é uma frase que também. Caso você seja. Inimigo de alguém. E o inimigo que foi escolhido. E seja o derrotado. Para dar esperança para alguém. Seja a escada de alguém. O degrau de alguém. Meus sentimentos. E minha sincera condolência. Porque eu também sou assim. Em grande parte do dia da vida. É ter escada para os outros. É uma merda. É a bela de uma merda. Mas a frase é interessante. Tá. E meio que entrei em pazes com a frase. Ela é um tanto contra factual. Contra senso. Mas é legal. Tá. Então é isso aí. Se quiser trocar ideia comigo. Se não. Está de boa também. Acabo por aqui. Até o episódio 10. Star Wars. Quinta temporada. The Clone Wars. Qualquer dia aí. Tá. Valeu pessoas. E falows. Tchau. Tchau.